Olá pessoal, galera olha aí, para quem assistiu o último vídeo, sabe o que eu estou falando Galera, olha o seguinte, eles estão hoje com 6 dias, nossos pintinhos aqui, de gigante e chinesa 6 dias já começam a aparecer os canhãozinhos da asa, os primeiros canhãozinhos, para sair as caninhas Aí é o seguinte, o que é que vamos fazer hoje aqui, a cada 5 dias eu gosto de trocar toda essa raspa aqui Para alguns lugares, Maravalho, eu gosto de trocar tudo isso aqui para não ficar pisando em fezes Então, vocês observaram galera, com 6 dias, durante o dia eu deixo a luz apagada aqui Pelo seguinte, aqui a gente está em uma temperatura ambiente de 33 graus A essa hora agora, meio dia, às vezes às 3 horas, até sobe Então o que é que eu faço? Eu apago durante o dia, lá pelos 5 dias, 3 dias em diante eu começo a fazer teste Então a noite, a temperatura cai, eu acendo uma halógena de 42, ou deixo uma fluorescente de 25 Uma altura de 10 centímetros Aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Como eu estava falando, vamos tirar toda essa Maravalho aqui, não é preciso tirar os pintinhos Eles estão de boa, circulando, como a gente tinha falado, se eles ficarem embaixo da lâmpada aqui, eles estão com frio Se ficarem pelos arredores, a lâmpada acesa e eles pelos arredores, fugindo da lâmpada aqui, eles estão com calor Se ficarem circulando pelo meio aqui, correndo, ciscando, brincando, como eles estão aqui, então está tudo ok, está no padrão O normal é que eles fiquem circulando, não fiquem nem amontoados, nem fiquem pelos arredores da criadeira Aqui, ó, lembrando pessoal, que essa caixa aqui, ela está, isso aqui está tudo lacrado com fita crepe, viu? Ela está lacrada com fita crepe, ela é uma criadeira e eu transformo ela em pinteiro, né? Só é colocar a Maravalha por aqui, ou a serragem, e aí eu fecho isso daqui com fita crepe Então isso daqui, ó, está tudo fechado com fita crepe, viu? Então hoje nós vamos fazer isso e eu vou mostrar para vocês tudinho Vou tirar isso daqui, ó, mas nem preciso retirar ele de dentro Só é preciso fazer isso daqui, ó Vou colocando no saco Pessoal, sem trabalho, sem trabalho não tem resultado não Até para você pescar, meu amigo, é preciso você usar uma isso Não tem como O negócio é deixar a preguiça de lado, porque, ó Essas fezes, que eles ficarem pisando em cima Isso daqui pode acarregar problemas futuros Então, é melhor fazer esse serviço aqui agora Do que depois ficar tendo prejuízo na criação É melhor limpar isso daqui a cada cinco dias Dependendo do tanto que pinta, né? Aqui tem mais de cem Então, eu devo fazer essa limpeza aqui Essa troca na serragem A cada três ou cinco dias Então, eu limpo tudo isso daqui, ó Sem problema O trabalho literalmente é leve Aqui é uma serragem de pinho Pinho é a madeira bem maneirinha Então, literalmente leve E eu faço de boa Depois eu só coloco uma nova aqui, ó Eu nem preciso tirar os pinhos Aí eu vou colocar a ração Para vocês verem, né? A ração que a gente usa é a pré-forte Dá para usar essa ração, a pré-forte Doze Até os dez dias, né? Do primeiro Ela é uma ração inicial Dá para usar ela do primeiro até o décimo dia Do décimo primeiro até o trigésimo Dá para usar de crescimento E do trigésimo primeiro em diante É de postura Então, eu vou retirando Tudo isso daqui E daqui a pouco a gente volta e mostra Como é que vai ficar já Com a ração Com a água limpa depois E com a raça bem novinha Beleza? Pessoal, retiramos toda a serragem velha Velha entre aspas, né? Estava com cinco dias Aí, ó Estão tudo de boa Aí, eles estão na temperatura Aqui, temperatura ambiente Eu acho que já está por mais de 33 graus Deve estar por uns 34 Por aí A temperatura que o pinteiro precisa É de 34 até 36 No máximo, 36 graus Então, eles estão de boa, ó Estão até com o biquinho aberto Tem algumas lá Então, não precisa acender lâmpada Até porque você vê o preço que está a energia, meu amigo Você vai estar gastando lá pra tudo Aí, ó Tem uns lá que estão até com o biquinho aberto Então, estou com seis dias hoje, viu? Ó, é bom você marcar Porque aí você vai estar vendo a data certinha Pra você acompanhar, né? Ó, gigantes e chineses Eu marco tudo certinho Ó, 7 do 10 Então, a gente tem esse controle Você pode saber a data certinha Você vai vacinar contra a Neupest Você sabe a idade que eles têm Pra quando você precisar fazer o descarte É bom ter essa data tudinho Organizadinha, tudo bonitinho Aí a ração já está novinha, ó Vamos colocar agora a ração Essa daqui eu coloco Ó, aqui dá até pra fazer em casa, viu? Um cano de 50 Uma tampinha de bolacha Tudo de bolacha Fácil de fazer demais Faz uma torrezinha embaixo Aqui eu vou deixar pros grandes Ele já alcança, né? Aqui eu já deixo pros grandes aqui, ó Aqui Pra chinesinha eu vou colocar no chão No chão não, né? A gente coloca na tampa Só até os 3 dias Eu não coloco mais do que isso aí, não Até porque na tampa Tem aquele problema deles estarem comendo E aí fica muita sujeira, né? Como eu vou mostrar agora Dessa forma aqui, ó Aí fica Assim até os 3 dias Eu ainda deixo Nessa etapa aqui, ó Mas depois não Porque fica as fezes e tudo E aí eu não gosto Tem muito desperdício também Eles cistam E aí Fica Dá problema Porque tem as fezes, né? Eles ficam pisando e tudo Ficam defecando E pode chegar ao ponto De acabar a ração E eles começarem a comer fezes Então Vai dar problema futuramente Então o certo é colocar Nesse aqui, ó Agora de vez em quando É bom você ir lá e dar uma batidazinha Porque eles vão comendo, ó Aí vai secando, né? A pessoa vai lá, ó Dá uma batidazinha De vez em quando Tem que dar essa assistência, pessoal Até Pelo menos até Pelo menos até Os 17 dias É bom dar essa assistência aqui Ó lá A gigata Tá tudo comendo lá, ó Ele já alcança Ali tem mais ou menos Uns 5 centímetros Mais ou menos Aqui eu deixo Pra chinesinha no chão, ó Depois eu vou mudar A chinesinha pra outro espaço Que eu deixo aqui Porque ela já pode pegar Aqui de boa Vou falar também da água Ó Como a gente tava falando Não é obrigado você Ficar de olho na lâmpada, não Olha pro comportamento deles embaixo Se eles estiverem Pelos arredores A lâmpada estiver acesa E eles estiverem pelos arredores Com o biquinho aberto Até quando chega O ponto máximo Que eles começam a piar Que eles já não estão Aguentando mais o calor Quando eles ficam pelos arredores Se eles ficarem Embaixo da lâmpada Fazendo aquela moinha Que é onde acontece Muitos não resistem Porque os que estão em cima Maiores ficam pisando Os que estão embaixo Então se acontecer isso É porque eles estão com frio E se ficarem circulando Do jeito que tá aqui, ó De boa Comendo Aí Tá no padrão Vou mostrar agora a água A água é bom A gente tá trocando sempre, viu Sempre uma água limpinha Eu coloquei mineral aqui Eu coloquei Eu arrumei esses colares aqui Pra facilitar Tem gente que coloca pedra Umas pedrinhas Aquelas bolas de gude, né Pra evitar que eles se afoguem Até nos primeiros dias, né Primeiro até o terceiro dia Tem um risco Principalmente a gente que tem As chinesinhas aqui Aqui é um improviso Eu coloquei esses colares Aqui Porque não tem perigo De eles se afogarem Eles vão pisar por aqui, ó Não tem perigo De eles caírem embaixo Então eles estão bem, ó Estão separados Não estão amontoados Não estão pelos arredores, ó Estão comendo As chinesinhas, ó Estão comendo também Como embaixo Então aqui está no padrão Beleza Aqui, galera, ó Ela tem uma altura aqui De 30 centímetros Daqui pra aqui Deve ter uns 31 Então por isso que eu uso Então por isso que eu uso Essa tela aqui, ó Em cima Porque com 12 dias Ele já pode voar Já pode sair daqui Porque aqui Não é o fundo da caixa Aqui a gente está na metade dela Eu vou mostrar aqui, ó Aqui é uma criadeira Então eu fiz isso aqui, ó Aqui Quando é pra Depois dos 17 dias Eu já tiro Toda essa serragem aqui Embaixo tem uma tela E aí Já vira uma criadeira Eu retiro Essa fita crepe todinha Que está pelos arredores aqui, ó Aí vira uma criadeira Então Daqui pra aqui Só tem 30 centímetros 31 mais ou menos Então você pode voar Eu vou e coloco A Aquela Tela de viver, né Que é só fazer isso daqui, ó Engatou aqui Pronto, ó Beleza Aí, ó Só o filé Então pronto, galerinha Meus amigos Um abraço Qualquer dúvida Estamos aqui pra tentar ajudar De alguma forma, viu Vocês fiquem com Deus Dê aquele joinha Se ele já é inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu, moçada